Nós terminamos agora mais uma aula do projeto Embalando Sonhos. O Júlio já está indo embora, a galera toda está indo embora. O Pedro já está se organizando para a gente ir. O Ícaro está muito cansado. Bora meninas, estamos se organizando para ir embora. Os pequenos se organizem com os maiores. Sistema de parceria, vamos. Bora pessoal, podem ir saindo. Estamos indo agora atravessar as pistas, com muito cuidado. Nós já estamos indo. Tchau Júlio, valeu. Estamos saindo. Bora Pedro, fecha a porta do salão. Bom, foi mais uma segunda-feira. Então agora a gente já está com outro desafio, que é voltar para casa mais uma vez. Então a gente está vindo. Nós temos o sistema de parceria, que é um cuidando do outro. Nós estamos aqui, todo mundo juntos. Né Ícaro? Nós estamos atravessando a pista, né? Cauã. Cauã que vai fazer uma cirurgia amanhã. Estamos orando por ele. A gente conta com a cooperação das crianças, é muito importante. Elas são bem obedientes. Ei, esperam todo mundo, não atravessam. Não atravessam. Espera. Não atravessam. Não é para atravessar, gente. Não pode atravessar sem autorização. Vamos. Todo mundo vai pelo mesmo caminho. Gente, a polícia. Ali ela virou meio assim. Olha lá, Júlio. Saiu, meu. Bora Pedro. Gente, ajuda o Pedro ali, ó. Esperando. Pessoal, vamos esperar. Acho que essa atitude se resume em amor. Quando você ama o que você faz, quando você ama fazer o bem, você acaba cedendo a isso. Então, alguns ficam para trás. Então, alguns ficam para trás e você tem que esperar. Alguns esquece, blusa. Vamos. Agrupando todo mundo. Vamos agrupar. Ei, Pedro. Atravessa. Vamos, gente. Então, a gente faz essa travessia toda segunda-feira. Porque a gente ainda não tem um galpão para que a gente possa colocar essas crianças. Então, a gente vai na força e na coragem. Você que está vindo esse vídeo e queira nos visitar o projeto, queira nos ajudar também, né, Emily? É só entrar em contato com a gente. Nós precisamos de doação. Nós precisamos de pessoas que apostem no projeto, que queira nos ajudar e nos auxiliam. E aí, e aí, e aí. Não saia do grupo. Algumas crianças brincam muito. Ei, vamos devagar, pessoal. Espera cada um. Espera o seu colega. É? Nessa caminhada, a gente aproveita para botar o papo em dia. Oi, Júlia. Ô, Júlia. 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 Chama a tua senhora. Por dentro da vida. Ei, nós vamos. Moço. Bota aí, vem na frente. Aquele que está lá. Vamos, vamos, vamos. Nossa, espera, você vai trabalhando. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pessoal, todo mundo aqui por canto. Todo mundo por canto. Larissa Lohan, por canto. Estou pedindo, tem pão. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL